Você é meu caminho, meu vinho, meu vício Desde o início estava você Meu bálsamo benigno, meu signo, meu ouro Volto seguro onde eu voltei Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Quando o que eu sou se afoga Meu vinho, minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal 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 Obrigado.